Olá, caríssimos e caríssimas que acompanham mais uma vez o autor da própria saúde. Sejam bem-vindos a mais uma live incrível para a gente falar sobre as plantas medicinais. Sejam bem-vindos ao encontro com o autor da própria saúde. Você que está me assistindo em todas as redes sociais. Você que está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Hoje é o dia que você vai aprender coisas incríveis sobre as plantas medicinais. Eu faço questão de te ensinar esse conteúdo maravilhoso para que você faça agora, já. Está agora de noite, mas amanhã é cedo. Você possa começar a usar esse potencial incrível das plantas medicinais na sua vida, na sua saúde, para cuidar da sua família. Saindo na sua calçada, saindo num terreno baldio, saindo em qualquer lugar. Você vai encontrar um arsenal medicinal para você cuidar da sua família, como eu cuido da minha. E como milhares de alunos vovendo a própria saúde também cuidam das suas famílias, certo? E isso é muito legal. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa live. E se você está assistindo essa live de algum lugar fora do Brasil, coloque aí nos comentários. Coloque de onde você está assistindo. Nós temos alunos em mais de 30 países. A última contagem deu 32, mas eu acho que já tem mais. Saís, precisa me inteirar desse número aí. Mas nós temos alunos em mais de 30 países. Se você é aluno nosso de outro país, ou se você está nos assistindo de outro país, coloque aí nos comentários. E você que é do Brasil, coloque de que cidade você está nos assistindo. Se você está em que estado e em que cidade. Se você está no norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste. Coloque aí nos comentários para a gente reconhecer você que está aqui acompanhando. e reconhecer o alcance do projeto Autor da Própria de Saúde sobre as pessoas que estão aí pelo mundo procurando uma alternativa natural e eficiente para cuidar da própria saúde. Eu quero muito saber de onde você é, beleza? Minha equipe está aí no chat, minha equipe está aí nos comentários acompanhando de onde você é. E se você é aluno da Autor da Própria de Saúde, coloque aí nos comentários. Hashtag soualunoAPS. Quero ver a nossa comunidade de alunos se manifestando aqui, presente, acompanhando essa live. Coloque aí, hashtag, aquele jogo da velha, soualunoAPS. Põe tudo junto. É sensacional reconhecer os nossos alunos. E se você entrou agora nessa última turma do programa APS 100%, na turma 23, coloque aí. SouAPS23, para a gente saber que você é aluno do APS 100% da turma 23. Coloque aí nos comentários. SouAPS23. Se você é um dos mais de 1.200 alunos novos do Autor da Própria de Saúde, coloque nos comentários. SouAPS23. Para a gente saber que você está aqui também, acompanhando que você realizou a sua inscrição nessa nova turma do programa APS 100%. Show de bola! Gratidão por cada um de vocês que está acompanhando essa live. E vou pedir para vocês nesse momento, compartilhe. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Hoje eu vou trazer para vocês uma informação muito valiosa. Eu vou falar para vocês de plantas muito simples, que você pode encontrar em qualquer lugar e que tem poderosas propriedades medicinais sem trazer efeito colateral. Então, eu te convido agora, nesse momento, a compartilhar esse conteúdo e fazer ele chegar para o maior número de pessoas. Porque quando a gente faz uma live aqui, trazendo um conteúdo desse, o que mais a gente quer é transformar a vida do maior número de pessoas. Então, clica aí no botão compartilhar, que está debaixo desse vídeo, tem um botão compartilhar no YouTube. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, no celular, no celular, eu tenho que primeiro suspender ali os comentários. Tem um botãozinho para você suspender os comentários, aí você consegue compartilhar. Depois você clica de novo para voltar nos comentários. Tá bom? Mas compartilhe, compartilhe o maior número de pessoas possível. Faça essa mensagem de chegar mais longe. Hoje, as plantas que eu vou trazer hoje são plantas que nascem no mundo inteiro. Você pode estar na África, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Austrália, você pode estar na Índia. Essas plantas nascem em todo lugar e são milenarmente utilizadas em muitos outros países além do Brasil. Então, vamos fazer essa mensagem de chegar mais longe. Vamos fazer as pessoas conhecerem as plantas medicinais para também ficarem um pouquinho mais próximos de se tornarem autores da própria saúde. Quem sabe até muitas dessas pessoas podem resolver seus problemas de saúde de maneira espetacular, apenas usando o conhecimento dessa live. Então, ajude o mundo a ser um mundo mais livre, mais feliz e mais saudável. Tô de bola? E hoje, essa aula que vai acontecer... Nossas aulas de conteúdo acontecem às quintas-feiras, mas hoje é uma quinta-feira especial. Porque eu vou mostrar que as plantas medicinais que podem transformar a sua vida, a sua saúde, a saúde da sua família, podem estar por aí dando sopa, em alguma tampa de bueiro, num matinho, numa beira de calçada, num terreno baldio, numa praça, num canteiro de rodovia. Aqui na minha cidade, em Nossa Senhora, eu ando no canteiro de rodovia impressionado com o que eu encontro. E elas estão crescendo pelas calçadas em todo lugar. Até naquela rachadura do muro da sua casa, nos vamos, na greta ali do cimentado, pode estar nascendo uma planta medicinal importantíssima e você também não saiba ou não tá se dando conta disso. Então é muito importante aprender e por isso essa live será tão especial, certo? E é isso mesmo que você ouviu. Eu não tô falando de uma tinta dor de barriga, não, viu? Não tô falando... Ah, eu tenho tanta tinta dor de barriga. Ah, essa planta é boa pra dar um pum. Não, 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 não. Estou falando de problemas graves de saúde. Hoje eu vou ensinar você a tratar alergias. Hoje eu vou ensinar você a tratar dores articulares. Hoje eu vou ensinar você a tratar pedra nos rins. Hoje eu vou ensinar você a tratar um monte de problemas de saúde, certo? Com cinco plantas medicinais incríveis que eu vou apresentar pra você aqui, certo? E eu tô falando de verdadeiros medicamentos naturais. São tesouros criados pela natureza, né? E que são muitas vezes mais potentes e com certeza muito mais seguros do que os medicamentos que são dispensados ali em balcões de farmácia, nos postos de saúde. Porque você pode ter certeza disso. Porque eu só trago aqui plantas que são seguras pro uso das pessoas. Todas as plantas que têm algum problema, que podem causar algum efeito colateral grave ou que tem alguma contraindicação severa, eu nem trago pro meu canal. Eu só falo aqui de planta segura pro uso das pessoas. E quando tem alguma contraindicação, eu aviso, certo? E eu tenho batido muito nessa tecla nos últimos dias. Existem dois caminhos aí pra você seguir. Um caminho é muito mais promissor e efetivo pra quem decide seguir o F. Mas é o F da floresta. Quem decidiu seguir o F da floresta, essa pessoa vai ter resultados impressionantes usando as plantas medicinais. Agora, aqueles que escolheram o F da farmácia, infelizmente, a rima não é boa. Esse F é um F que vai te... vai te... vai te... vai te... funhanhar. É isso. É o F da farmácia, ele vai te funhanhar. Pode ter certeza com isso. Mas o F da floresta vai te trazer o quê? Felicidade. Felicidade, liberdade, saúde plena. Mas você tem que aprender a fazer isso da maneira correta, certo? Agora, essa floresta medicinal tão encantadora, né? Tão potente, quem põe os óculos APS, meus alunos, eles botam os óculos APS e eles começam a ver planta medicinal em todo lugar que eles vão, né? Então, esse potencial incrível não tá só no campo, né? Nas florestas, lá na floresta amazônica, ou na mata atlântica, ou as essências do Pantanal, do Cerrado e coisa e tal. Não, minha gente. Eu vou dizer pra vocês que as plantas que mais tratam, que mais curam, e que mais salvam as pessoas, você não precisa estar em nenhum... Elas não precisam estar em nenhum lugar que seja distante, complicado, difícil de encontrar, né? Elas têm que estar acessíveis. E elas estão acessíveis. Elas estão perto de você, né? Pra você que tá me assistindo, você precisa conhecer essas plantas medicinais. Você precisa dessas plantas. Se você não precisasse dessas plantas, você não tava aqui me acompanhando. Você tava vendo um canal de culinária, assistindo Masterchef, ou estaria vendo Big Brother, ou estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas não, você decidiu na sua vida estar aqui acompanhando o autor da própria saúde. Sabe por quê? Porque você precisa desse conhecimento. Você precisa, você quer esse conhecimento e essas plantas. Então, isso é transformador pra aqueles que vêm buscar. E existe um verdadeiro universo terapêutico nas calçadas das cidades grandes, como São Paulo, por exemplo. Eu já fiz vários vídeos em São Paulo mostrando plantas incríveis que encontrei nas calçadas. Certo? E nas calçadas da sua cidade, você também vai encontrar. Certo? Você não acredita, né? O potencial medicinal que está nascendo na calçada nesse mesmo momento, e você não sabe disso. Sabe? E se você não acredita, fica comigo aqui nessa aula de hoje. Se você não acredita que isso seja real, que isso seja possível, fica aqui nessa aula de hoje, que eu vou te mostrar essas plantas e vou te provar por pesquisas científicas que elas realmente funcionam. Certo? Porque eu vou revelar cinco plantas medicinais impressionantes. Impressionantes! E se você estiver aqui comigo hoje, você vai sair com cinco possibilidades pra tratar muitos problemas de saúde aí. Plantas que são simples, comuns, fáceis de encontrar, que nascem sozinhas pelo caminho, mas que podem verdadeiramente ser muito mais potentes pra tratar febre, dor, inflamações, problemas do fígado, do rim, alergias e muito mais. Certo? Tudo aí disponível pra você, entregue pra você de maneira tão generosa pela natureza. E você pode virar as costas e dizer, né? Eu não gasto de plantas medicinais. Eu tenho medo de usar plantas medicinais. Eu fico preocupado em usar plantas medicinais. Vai que eu erro na hora de escolher a planta. Vai que eu não sei identificar essas plantas e vou matar alguém com o meu chá. Bom, você pode ficar aí nessa posição sua, né? O que é bem estranho pra mim. Mas, você também pode olhar e falar assim, caraca, vou aprender esse trem aqui e vou fazer esse trem da melhor maneira possível. Certo? Então, por isso, eu vou dizer pra você, eu tenho três objetivos nessa live hoje. O primeiro deles é realmente ajudar quem mais precisa e que muitas vezes não encontra recursos na medicina convencional e não tem conhecimento pra usar a medicina alternativa pra tratar a sua saúde. Eu vou apresentar plantas validadas cientificamente e com propriedades medicinais importantes e que podem ser mais efetivas e muito mais seguras do que os medicamentos químicos. Isso, pra mim, já é o principal e o mais importante. Porque é da você que precisa dessa informação. Depois, em segundo lugar, eu quero quebrar na sua cabeça a mesa da minha... Eu quero quebrar uma cadeira da minha cabeça? Não! Eu quero quebrar na sua cabeça o mito, o mito de que as plantas medicinais são de difícil acesso, que é difícil encontrar. Ah, eu não vou conseguir encontrar elas perto de mim. Ah, é muito difícil. Eu não consigo alcançar essas plantas pra fazer meus tratamentos. Ah, elas são tão complicadas de encontrar. Essas plantas medicinais não têm onde eu moro e tudo mais. E se você pensa assim, que é complicado de encontrar, que você não vai encontrar onde você mora, então eu vou falar uma coisa pra você. Pode ir tirando hoje o cavalinho da chuva. Porque se você pensa assim, você vai cair do cavalo hoje com o Daniel Corjades. Porque eu vou mostrar pra você, depois dessa aula, manhã cedinho, sai no seu portão, anda, dá a volta no quarteirão, no quarteirão que você mora. Sai no seu quarteirão, vai até a esquina, volta, 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 e volta pra sua casa. Eu tenho certeza que pelo menos três das plantas que eu vou mostrar aqui hoje você vai encontrar nascendo nas calçadas. Pelo menos três dessas plantas que eu vou mostrar aqui hoje. Então, meu amigo, minha amiga, isso é pra tirar da sua cabeça essa ideia de que planta é coisa difícil, coisa rara, complicada e que você não vai encontrar. Você vai encontrar sim. Terceiro ponto importante dessa live, eu quero informar você, exatamente você que está me acompanhando neste momento, você que está agora aqui na quinta-feira 21 de abril comigo, você que está aqui agora, um pouco depois, agora já deve ser um pouco depois das 19 horas, horário de Brasília, eu quero que você saiba de verdade com todo o meu desejo de mudar a sua vida que está acabando o seu tempo, está se encerrando a sua oportunidade pra você se inscrever no melhor programa que ensina qualquer pessoa de qualquer idade, sabe, com qualquer formação, com qualquer conhecimento com plantas medicinais e com qualquer estado de saúde a transformar as plantas medicinais em verdadeiros medicamentos. O programa que pode ensinar você a reconhecer centenas de plantas como essas simples que eu vou apresentar pra vocês aqui hoje e que vai ensinar você a transformá-las em verdadeiros tratamentos seguros e eficientes pra você e pra sua família. Esse prazo está acabando, esse momento está acabando, nós estamos com as inscrições abertas do programa PS 100% e se você ainda não garantiu a sua vaga, esse é o momento. Por quê, Daniel? Porque a gente ia ficar com as inscrições abertas até domingo, mas nós não vamos mais ficar com as inscrições abertas até domingo, nós vamos provavelmente amanhã encerrar essas inscrições. Por quê? Porque o número de pessoas que se inscreveu é muito grande e a gente quer dar o melhor atendimento a todas as pessoas que acompanham o autor da própria saúde que tomaram a decisão de se tornar alunos do autor da própria saúde. O meu compromisso é com os meus alunos e eu quero que eles tenham o melhor resultado, eu quero que eles sejam atendidos da melhor maneira possível, que eles tenham o melhor conhecimento e possam verdadeiramente resolver os seus problemas de saúde. Por isso, não vai dar pra ficar com as inscrições abertas até domingo, nós vamos encerrar amanhã. O seu prazo está acabando. Certo? Agora, você pode ter deixado pra lá o fato de se inscrever no programa PS100% e garantir a sua vaga nessa turma porque você perdeu o desconto. Segunda-feira nós demos mil reais de desconto, na terça oitocentos reais de desconto, na quarta-feira nós demos quinhentos reais de desconto e hoje não tem desconto. Hoje, infelizmente, você não tem mais desconto pra se tornar um aluno do autor da própria saúde. O valor é o valor inteiro, é o valor fechado. Mas tem uma possibilidade muito importante pra você. Nós abrimos hoje, desde de manhãzinha, eu tô divulgando isso, nós abrimos a possibilidade do parcelamento do boleto. Você pode garantir a sua vaga parcelando o valor do programa em boletos. Isso pode facilitar pra você, pra você não desistir, pra você não deixar pra depois. Se você não tem o cartão de crédito, se você não tem o limite no cartão de crédito, ou se você não conseguiu ninguém que te ajudasse com o cartão de crédito pra você garantir a sua vaga, agora é uma grande oportunidade que você pode fazer isso através de boletos e transformar a sua vida, a sua saúde, a sua realidade dentro do programa APS 100%. Pode ter certeza disso, certo? Então, clica no link que tá sendo colocado nos comentários agora. Quem tá no Instagram, o link tá aqui, na nossa bio. Clica onde tá escrito meu nome aqui em cima, autor da própria saúde. vai abrir a bio, lá dentro tem um link. Clica nesse link e vai pra página de inscrição e garanta agora a sua vaga. Se você quer se inscrever por boletos, agora preste atenção comigo, se você quer garantir essa oportunidade de se inscrever por boletos, você tem que chamar a minha equipe. Na parte de baixo, na parte inferior, direita da página de inscrição, tem um chat, um bate-papo, clica lá. Alguém da minha equipe vai te atender e você tem que dizer, eu quero fazer inscrição por boleto e eles vão te abrir essa possibilidade. vão te dar o link especial na inscrição por boletos. E aí você pode fazer o seu parcelamento em boletos, beleza? Mas tem que chamar a minha equipe porque essa não é uma possibilidade que fica aberta na página. O Hotmart, ele não disponibiliza isso pra todas as pessoas. Nós tivemos que negociar com eles e conseguimos liberar essa possibilidade mais uma vez, a gente sempre corre atrás e mais uma vez nós conseguimos liberar o parcelamento no boleto pra vocês. então clica no link que está aqui nos comentários ou na bio do Instagram, vai pra página de inscrição, lá na página de inscrição você vai chamar a minha equipe que está no chat, vai dizer que era o parcelamento no boleto, eles te mandam o link especial e você se inscreve por boletos, beleza? Parcelamento em boleto liberado até amanhã, até encerrar as inscrições. Amanhã, com certeza, encerra. Então corre e não deixa pra depois essa possibilidade na sua vida. E dito isso, sim, bora conhecer essa farmácia incrível que está nascendo na sua calçada e que talvez você nunca tenha se dado conta. Então bora comigo com o meu chá. Bora comigo que vai ser sensacional. E o primeiro medicamento que eu quero apresentar pra vocês aqui, o medicamento urbano que você vai conhecer é o picão preto e eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês pra mostrar como é o picão preto porque a gente tem dúvida do picão preto. Então, vou compartilhar agora com vocês. Estão conseguindo ver aí? Esse é o picão preto, tá vendo? Ele dá essa florzinha pequenininha, né? Depois que a florzinha dele morre fica esse pincelzinho aqui por trás e as folhas dele são assim. Esse aqui é o picão preto. É um dos picões pretos, né? A gente tem o picão preto que é a Bidens alba que ela tem as pétalas brancas na flor e a gente tem a Bidens pilosa que ela não tem pétalas. Você vai ver só esse miolinho amarelo que não tem pétalas em volta. Qual que é a melhor, Daniel? Tanto faz. Você pode usar os dois. E mais característico do picão é isso aqui, ó. Ele dá esse carrapicho preto aqui, dá essa cabecinha de... essa bolota de carrapichos pretos que gruda na barra da calça da gente, né? E aí você vai saber que você está lidando com o picão preto por causa desse carrapicho que ele forma aqui, tá bom? É um palitinho preto com dois cabelinhos brancos na ponta. Esses dois cabelinhos são ganchos que grudam na nossa roupa. Esse aqui é o picão preto e com certeza você já viu o picão preto nascendo perto da sua casa. Com certeza você já viu o picão preto. Beleza? Muito bem. O que o picão preto pode fazer de bom pela minha vida, pela minha saúde, Daniel? O que eu consigo tratar com o picão preto? Bom, eu sou verdadeiramente apaixonado pelo picão preto porque além de ser uma deliciosa punk que é uma planta alimentícia não convencional, eu adoro comer picão preto, principalmente as folhas mais novas quando ele ainda não vê o flor. Essas são as melhores. São sensacionais, macias e deliciosas. Esse matinho, provavelmente você já matou, você já jogou fora, já pisou por cima, já pisoteou ela aí, guarda uma preciosidade medicinal dentro dele. E antes de eu falar do picão preto, deixa eu só explicar por que essa mania de usar antitérmico químico, como paracetamol, dipirona, por que isso pode não ser um bom negócio? Quer só um exemplo? Então, eu vou falar do paracetamol para vocês que talvez seja o mais comum e o mais utilizado no Brasil e no mundo. No mundo. O paracetamol é classificado como anti-inflamatório não esteroidal e ele é consumido no mundo feito bala de criança. As pessoas acham que... Eu vou contar até uma experiência para vocês quando eu era adolescente, eu cheguei em Caraguatatuba, eu estava sofrendo de uma dor de cabeça absurda, uma enxaqueca. Eu tenho, uma vez por ano, eu tenho uma enxaqueca. E eu devia ter ali a idade de 16 anos naquela época, não sabia nada de plantas meditâncias, não sabia nada da vida, inclusive, né? Uma besta mula andando pelo mundo. E aí, eu estava com muita dor de cabeça e eu tinha um ensaio de teatro para fazer. O que eu fiz? Eu comprei uma cartela de paracetamol e eu tomei quatro paracetamol de uma vez. Vou falar para vocês. Eu estava com os amigos num ponto de ônibus, eu tomei um, tomei dois, a dor de cabeça não passou e eu estava com pressa porque eu tinha que ir para lá. Tomei mais dois, eu tomei quatro paracetamol daquela noite. Eu não sabia o que ele podia fazer contra a minha saúde, né? Como ele poderia ser lesivo para a minha saúde. Muita gente no mundo faz isso. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu tenho uma reunião, já é assim, top de paracetamol, top de dipirona. E é isso. Mas ele não é um remédio inocente. Apesar dele ser vendido no balcão da farmácia, muitas vezes você compra dez pelo preço de dois, uma promoção absurda assim, leve três e pague um e coisa e tal. É baratinho, né? Você compra baratinho para o paracetamol. Apesar disso tudo, ele não é um medicamento inocente. Ele é um dos medicamentos mais prescritos e vendidos no mundo, mas ele não é seguro. Ele não é seguro. Ele é, o composto dele é o acetaminofeno. acetaminofeno, esse é o nome do composto químico do paracetamol. Como acetaminofeno era muito difícil das pessoas falarem, chamaram de paracetamol. Até porque você fica fazendo brincadeirinha, né? Ah, eu vou tomar, você só toma se estiver mol, eu vou tomar a paracetamol. Brincadeirinha, né? Inclusive, no meio de saúde, né? Dos hospitais, dos médicos, eles até brincam. Se você não sabe o que tem, dá acetaminofeno, que é o acetaminofeno, né? Então, é uma brincadeira, mas é real, né? E, apesar de ser usado dessa forma tão irresponsável, tem um artigo que foi publicado por uma das revistas de medicina mais conceituadas do mundo, que é o Jornal da Associação Médica Americana. Ele mostrou o que as emergências médicas já mostraram, já sabem faz muito tempo, né? Foi avaliada a segurança do uso de 4 gramas do paracetamol por dia, certo? Em pessoas que são saudáveis, em pessoas que são saudáveis, não tem doença nenhuma. Então, em caso de dor, em caso de febre, pode-se chegar a dar a dose máxima do paracetamol, que é 4 gramas por dia. E aí foi testado. Durante 8 dias, 8 dias, apenas 8 dias, 145 pessoas totalmente saudáveis, sem nenhum problema de saúde, nunca tiveram nada na vida, então, nós, zerinho, zeradinho, eles se ofereceram para testar o paracetamol, certo? E foram acompanhadas para verificar o impacto da droga no organismo. No quinto dia, nem chegou no oitavo, nem chegou no oitavo, no quinto dia de uso, todos que fizeram uso do paracetamol já tinham um ou mais graus de lesão no fígado, lesão hepática. E essa lesão é indicada pelo exame de sangue, onde se verificam os níveis de ALT, que é uma enzima produzida pelo fígado chamado de alanina aminotransferase. E essa alanina aminotransferase, ela indica o grau de inflamação do fígado. Quanto mais inflamado está o fígado, mais alto é a ALT, certo? Cinco dias de tratamento e você pode ganhar uma lesão no fígado usando o paracetamol. E essa lesão no fígado pode te levar a uma hepatite fulminante. E fulminante significa que pode te levar à morte por hepatite, certo? E esse risco letal, fatal, mortal do paracetamol está na bula do medicamento. E eu te pergunto, você já leu a bula do paracetamol? Ou você achou que ele era tão inofensivo, tão bobinho, que você nunca quis ler a bula dele? Pois é, a hepatite está lá na bula do paracetamol. E se você nunca leu, você pode estar correndo o risco de ter um problema como esse e nem se dá conta que foi um medicamento. E olha, muita gente trata criança com paracetamol, o famoso tilenol, né? A gente dava criança, né? Aí veio o comercial, aquele bebezinho bonitinho, aquela criança de dois anos, tomando remédio em cor de rosa, a gente fala, ai, que fofo esse remédio, vai proteger meu filho das febres terríveis e das dores. É, no final das contas, ele pode matar seu filho, né? Não é isso? E se você toma paracetamol, se você espera dar paracetamol para o seu filho num quadro de dor ou de febre, não seria muito melhor conhecer um jeito seguro, eficiente, de controlar todos esses sintomas, usando o maravilhoso picão preto, que não traz risco nenhum à saúde. E, de fato, é uma planta comum, barata, testada, mas ela foi já testada em laboratório. Talvez por ser comum, barata, nascer espontânea, que nem mata, você ache que não vale a pena. E você precisa abrir sua mente para a verdade. Porque ela já foi testada, comprovada, em laboratório, e ela não apresentou nenhum risco de toxicidade. Nenhum risco de toxicidade. Apenas mulheres que estão com gravidez de risco não devem usar o picão preto. Por quê? Porque ele aumenta a contração do útero e pode causar um parto prematuro. Mas só para mulheres que estão com uma gravidez de risco e se usar o picão preto é uma dose muito alta, certo? Do contrário, não existe risco para o uso do picão preto. E, além dele tratar a dor, além dele tratar a febre, ele ainda trata mais de 40 problemas de saúde. Seu paracetamol, a única coisa que ele consegue fazer é baixar a febre e tirar um pouquinho da dor e volta, e volta para você tomar o paracetamol de novo. Você tomar o paracetamol de novo, de novo, de novo, de novo. Mas o picão preto, não. Ele é maravilhoso. Ele resolve o problema. E ele trata 40 doenças, 40 problemas de saúde que podem ser tratados, animizados, com o uso do picão preto. Tão simples, tão fácil, tão inofensivo, tão maravilhoso, tão natural, nascendo na sua calçada, no seu quintal, na praça, em qualquer outro lugar. Ele é tão bom quanto o paracetamol para tratar a febre. E já está testado em pesquisa científica. Ele é tão bom quanto o tramal para tratar a dor. E sem efeito colateral. Então, por que você precisa de paracetamol se você conhece o picão preto? Tão bom quanto o paracetamol para a febre. Tão bom quanto o tramal para a dor. Seguro, hein? Seguro. Agora, vamos focar só na febre. Teve uma pesquisa que foi publicada na Biblioteca Virtual de Saúde e ela comparou o efeito do picão preto com o tal do bendito paracetamol. Porque ele fala que trata a febre. Esse picão, vamos testar, vamos comparar com paracetamol para ver se é bom mesmo. Sabe qual foi o resultado? O mesmo resultado que o paracetamol, mas sem nenhum efeito tóxico. Então, minha gente, picão preto é a resposta para tratamentos de dor e de febre. Você pode ter certeza disso. Dor e febre a gente trata é com picão preto. Certo? E uma das maneiras de consumir o picão preto que eu mais gosto, que eu mais adoro, como eu disse para vocês, é justamente utilizando ele na alimentação. Você pode comer ele refogado, gente, e ele já vai estar fazendo um trabalho maravilhoso pela sua saúde. você colhe as folhas do picão, você higieniza o picão, e aí você pode refogar, pode usar na salada, pode fazer bolinho, pode fazer recheio de empada, pode fazer o que você quiser com ele. E ele é sensacional. Você já vai estar melhorando vários padrões de saúde do seu organismo, do organismo da sua família, e ele vai auxiliar para prevenir várias doenças que você possa ter ao longo da vida. Certo? Então, além de você tratar dor e febre, o paracetamolide abre a perspectiva de você tratar hipertensão arterial, te ajuda no emagrecimento, reduz o colesterol, trata a glicemia, também ajuda a reduzir a glicemia, ele protege o fígado de uma maneira incrível, ele trata alergias tópicas, ele é importante para tratar gastrite, colite, no caso de quimioterapia, se a pessoa tem a famosa mucosite, que é a inflamação da mucosa que vai da boca até o ânus, ele protege, ele evita a mucosite, ele trata inflamações, tanto de forma tópica quanto tomando o picão preto, dores de cabeça, enxaqueca, olha, ele é surpreendente e ele é fantástico. E o mais legal, hipertenso pode tomar, diabético pode tomar, idoso pode tomar, gestante em doses baixas também pode tomar, criança pode tomar picão preto e não tem problema nenhum. Certo? é uma farmácia viva e completa que nasce na sua calçada e você só não usa se não quiser. Aí você continua também, eu não tomo meu pano efeito mal mesmo, eu acho que melhor tomar meu pano efeito mal, é mais rápido para fazer efeito. O picão preto é super rápido. Eu já testei comparação de picão preto com de pirona para baixar a febre e o picão preto foi mais rápido do que a de pirona. Então, meus amigos, segue meu conselho que usa picão preto. Vamos para a segunda planta da nossa farmácia na calçada? Então eu quero mostrar para vocês agora a erva de Santa Luzia e para isso eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela para vocês conhecerem a cara da erva de Santa Luzia. Espera só um pouquinho aí para eu fazer esse processo aqui, não é tão simples quanto parece. Agora sim, vamos lá, compartilhando tela, erva de Santa Luzia, compartilhar. Essa aqui, essa aqui é a erva de Santa Luzia, uma plantinha rasteira que nasce pelas calçadas, nasce pelos quintais, nasce em vaso, nasce em tudo quanto é lugar. Você vai encontrar essa plantinha que nasce. Ela tem essa pelotinha de flor nascendo no meio do talo e duas folhas saindo na lateral. Ela pode ficar mais avermelhada, pode ter manchas vermelhas nas folhas, no talo e nas flores ou ela pode ficar assim, verdinha como essa que está na foto. Uma coisa importante de perceber é que as flores delas não têm pétalas. Então, se olhar ali, as florzinhas não têm pétala branca. Se tiver pétala branca na florzinha, bem pequenininha, mas se tiver pétala branca não é erva de Santa Luzia. E não se assuste porque ela tem leite. Quando você quebrar, vai ser um látex, vai ser um leitinho do talo dela e cuidado com esse látex porque ele pode causar irritação na pele e dos olhos e da mucosa. Então, tome cuidado só na hora de colher a erva de Santa Luzia. Não é nada perigoso, não, tá, gente? Não é matar ninguém, não, pelo amor de Deus. É só porque gente às vezes tem pele sensível, tem a pele muito branquinha e coisa e tal, pode ficar um pouco vermelhinho ali no local onde tocou o látex. E no olho, realmente tem que tomar cuidado porque ele pode causar irritação dos olhos e da mucosa da boca, tá? Então, quando você for preparar essa planta, você vai ferver a planta. Pra quê? Pra quebrar esse leitinho dela e ela fica completamente segura. De preferência, use a planta seca, mas se não tiver a planta seca, não tem problema, eu uso sempre ela fresca. Colho aqui do outro lado da rua da minha casa, boto ela no chá, deixo ferver dois minutinhos e tá ok, já resolveu o problema da erva de Santa Luzia. Pode tomar o chá, pode fazer com pressa, pode lavar os olhos, pode fazer como quiser, tá bom? Beleza? Mas lembre-se, tem que ferver a plantinha dois minutinhos pra ela ficar segura. Mas é essa aqui é a erva de Santa Luzia, ela é rasteira, ela não cresce formando moita, tá? Ela vai crescer sempre rasteirinha, às vezes um pouquinho mais alta, mas é sempre rasteirinha, tá? E lembre-se de olhar se as florzinhas dela tem pétala branca. Se você começar a ver pétalas brancas, não é erva de Santa Luzia, pode ser uma outra planta parecida com ela. Show? Aprendeu a identificar. Lembra? Ó, no canal doutor da própria saúde tem um vídeo chamado Que planta é essa, Daniel? Erva de Santa Luzia. Lá eu te ensino a identificar os detalhes dela. Show? Ainda te ensino que não é erva de Santa Luzia. Ah, eu sou muito bom, isso. Pode escrever, pode ter certeza. Muito bem, agora que você já conheceu a erva de Santa Luzia, já sabe qual é a cara dela, vamos agora conhecer, então, as propriedades da erva de Santa Luzia. O que a gente consegue fazer com essa planta maravilhosa, certo? Então, mais uma vez, deixa aqui eu reforçar para você porque é tão importante você conhecer essas armas medicinais naturais maravilhosas para combater, no caso da erva de Santa Luzia, eu vou te ensinar como usá-la para combater alergias, processos alérgicos graves, tá? Bom, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz aqui do Brasil, a cada hora, a cada hora, não, desculpa, a cada meia hora, a cada meia hora, não é nenhuma hora, a cada 30 minutos, existe um caso de intoxicação por medicamento químico no Brasil. Sistemas de saúde registram a cada meia hora um caso de intoxicação por medicamento químico. tem esse bonitinho que você compra na farmácia, isso mesmo, a cada 30 minutos. Os remédios químicos no Brasil, os acidentes com remédios químicos, superam as drogas ilícitas como cocaína, crack e heroína. Tem mais gente tendo problema com medicamento químico no hospital do que com droga. E também é maior o número de intoxicação por medicamento químico do que por agrotóxico no Brasil, e a gente é um país que mais usa agrotóxico todo mundo. Então, no ranking de envenenamento do Brasil, os medicamentos químicos estão no topo da lista. E faz 10 anos que os medicamentos químicos estão no topo dessa lista da Fiocruz. 10 anos em que eles são a pior causa de intoxicação no Brasil. e você aí com medo de tomar um chá de picô preto, hein? Puxa vida, hein, amigo? Você aí com medo de tomar um chazinho de erva de Santa Luzia. Puxa vida, hein, amigo? Ei, que perigo que você está correndo, hein? Vou te contar. Dos 37 mil casos por ano de intoxicação por medicamentos, a gente só está considerando a gente não está... Dentro desse número, 37 mil casos, a gente não está considerando as pessoas que tentaram se matar com medicamento químico, tá? A gente não está considerando tentativa de suicídio com medicamento químico. A pessoa toma lá uma caixa de medicamento para se matar, né? Toma uma cartela inteira de paracetamol para se matar de hepatite. Não, a gente não está considerando esses casos. A gente também não está considerando o envenenamento acidental, sabe? Quando a pessoa toma sem querer um medicamento, errou na hora que teve um... E também não estamos considerando assim. esses casos. É só quem está fazendo o tratamento de verdade. Aquelas pessoas que estavam cuidando da própria saúde com o medicamento que o médico mandou e passaram mal. Não, erro não está considerado aí e tentativa de suicídio também não está considerado aí, tá? Essas pessoas que a gente está falando a cada 30 minutos são pessoas que estavam tentando um alívio para algum sintoma, um tratamento que foi encaminhado, prescrito para um médico e elas se intoxicaram pelo medicamento que escolheram usar. E nesse contexto, os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos têm destaque, eles são os que mais causam intoxicação nas pessoas. Mas também tem os antialérgicos, que causam sonolência e podem causar aí vários problemas, tanto de ordem física, quanto levar a acidentes por sonolência, por perda de concentração e tudo mais. esses registros são de intoxicações inclusive agudas. Para piorar a situação, a gente está falando de intoxicação aguda. Aquilo que você tomou o medicamento e fez passei mal, foi para o médico. A gente não está falando aqui dos danos, das sequelas que os medicamentos causam a médio e longo prazo. Eu não estou falando aqui que eu tomei o medicamento por 10 anos, agora eu sou diabético. isso não entra na lista. Eu tomei esse medicamento por um ano, agora eu tenho um problema do rim. Não. Esse problema não entra na estatística. Só entra aquele que você tomou o comprimido e passou mal. Então, os casos de intoxicação aguda. O crônico do uso prolongado, aquelas que você só vê depois de anos tomando medicamento, isso nunca aconteceu. Isso não entra na estatística. Aqueles problemas que quando você vê já roubaram a sua saúde já te deixaram com mais um rosário de problemas para tratar. Esses não entraram na estatística. Certo? Então, o problema de usar medicamento químico é bem pior. É bem pior. Se a gente considerar só o uso agudo de pessoas que estavam fazendo tratamento, é muito pouco. Comparado com a carga absurda de problemas que você pode desenvolver usando esses medicamentos de maneira aleatória. E a longo prazo. Então, se você tem uma alergia hoje, uma crise alérgica, e você toma um medicamento e se intoxica, é um problema no fígado, no estômago, no intestino, enfim, tem vários problemas para lidar com esses medicamentos. Agora, não seria melhor você contar com uma erva poderosa que pudesse te ajudar de verdade nas crises alérgicas de uma maneira segura, de uma maneira eficiente, que não prejudicasse o seu organismo? Então, é aí que entra a erva de Santa Luzia que eu acabei de mostrar para você. A euforbia irta. Esse é o nome dela. E eu vou falar sobre o uso da erva de Santa Luzia para crises alérgicas agora. Mas um dos efeitos mais impressionantes que eu gosto da erva de Santa Luzia, além de tratar as alergias, controlar o sistema imunológico, é a ação antiofídica dela. Sim, ela é usada para combater o veneno de cobra. E esse uso é feito na Índia há milhares de anos. Para você ter uma ideia, os extratos da erva de Santa Luzia inibiram os efeitos tóxicos do veneno da cobra naja. Sabe a naja que ela fica assim? Tem aquela folia enorme? É essa aí. Eles inibiram o veneno da naja em 93%, evitando a morte de todos os animais do teste. Ou seja, ela é uma potência medicinal. Uma plantinha que nasce na calçada é eficaz até contra veneno de cobra. E ela já foi testada com várias outras serpentes e já teve um resultado impressionante. Então, se você mora na zona rural, fica meu conselho aqui para você. Se você mora no campo, na roça, na zona rural, na floresta, se você tem medo de algum dia ter um acidente com cobra, tenha sempre a mão erva de Santa Luzia, porque ela pode salvar a sua vida até que você chegue com atendimento médico e pode ter certeza disso. Bom, em caso de asma também, que é uma doença autoimune, que é uma doença que pode ser alérgica, a capacidade anti-inflamatória e anti-alérgica no sistema respiratório da erva de Santa Luzia também é impressionante. Então, a pesquisa indiana que comparou os extratos da erva de Santa Luzia com vários anti-alérgicos sintéticos, desses que você compra na farmácia. E sabe o que ela encontrou? Está escrito assim na pesquisa científica. Esses achados demonstram que a euphorbia hirta, que é uma certa de Santa Luzia, possui atividade significativa para prevenir reações alérgicas de fase precoce, ou seja, quando começa, e em fase tardia, quando a pessoa já está alascada de alergia. Isso foi o que a pesquisa científica encontrou como resultado do uso dela como anti-alérgica. A planta é muito segura e não tem toxicidade. Agora, tem um ponto de atenção. sempre que tiver um ponto de atenção, eu vou avisar. No caso da erva de Santa Luzia, eu tenho que falar com os homens que desejam ter filhos. Você que está tentando ter filhos. Por quê? O uso prolongado da erva de Santa Luzia nos homens vai reduzir a produção de espermatozoides e vai causar uma certa infertilidade. Ah, Daniel, eu não vou usar que eu vou ficar broche. Não, fiquem calmos, prestem atenção. Não vai, eu estou falando aqui de fertilidade. meus amigos viris, meus amigos pérateis, meus amigos espadaúdos aí. Não, ela não vai causar problema de virilidade. Ela não vai causar perda do desempenho sexual. Nada disso ela vai causar. Você vai continuar sendo o garanhão na ir da sua vida. Ela vai apenas reduzir a produção de espermatozoides. E isso é de forma temporária. quando você para de usar a erva de Santa Luzia, a fertilidade gradualmente vai sendo retomada. Tá bom? Mas se você está hoje tentando ter filhos, cuidado com o uso da erva de Santa Luzia, principalmente prolongada. Usar uma, duas vezes não é um problema. Não é usar três meses. Aí ela vai comprometer a sua fertilidade. Mas sem prejudicar o seu desempenho na cama, meu amigo. Certo? Você continuará sendo esse vulcão em erupção. tranquilo. Certo? E para fazer o chá da erva de Santa Luzia, Daniel, como é que eu faço? Minha recomendação é uma colher de planta picada para cada xícara de água. Tanto no picão preto quanto na erva de Santa Luzia quanto todas as plantas que eu vou indicar aqui para você, a dosagem é uma colher de planta picada para cada xícara de água. Beleza? No caso do picão preto, você não precisa ferver. Você pode picar as folhinhas dele e jogar água fervendo por cima. Chá por infusão. Mas a erva de Santa Luzia, ela tem aquele látex que eu falei para você e pode ser irritante para algumas pessoas. E para a gente eliminar esse látex, eu preciso ferver a planta. Então, eu vou colocar a erva de Santa Luzia na água fervente. Primeiro, eu deixo ferver. Depois, eu coloco a erva de Santa Luzia, deixo ferver por dois minutinhos e aí, eu desligo, deixo tampado e vou esperar até ficar morno. Aí, é seguro, é eficiente, pode usar como você quiser. Tá bom? Inclusive, para lavar os olhos, porque a erva de Santa Luzia, além de tratar asma, tratar alergias, além de ser um ótimo anti-inflamatório, antibiótico, combater doença autoimune e também combater febre. Em alguns casos, ela combate a febre também. A erva de Santa Luzia tem mais um predicado sensacional como anti-inflamatória e antibiótica. Ela combate as... Como é que chama aquela inflamação do ônibus? Não é que chama? Que sim, agora. Trata informações dos olhos. Conjuntivite. Pronto, lembrei. O nome é conjuntivite. Vou pegar tomar meu chá agora. Conjuntivite pode ser tratada com erva de Santa Luzia, só que aí você não toma o chá. Você pega um paninho, molha no chá e vai limpando os olhos. Umas três vezes que você fizer isso, a conjuntivite já desapareceu. Tá bom? Não precisa pingar cloroxenicol no olho cheio de efeitos colaterais. Use erva de Santa Luzia. Tá bom? Muito bem. E já que falamos de alergias, já falamos de febre, já falamos de dor, vamos falar agora do nosso terceiro medicamento da farmácia, que é melhor do que o medicamento químico e que traz resultados impressionantes. Vamos falar da erva botão, também chamada de eclipta alba ou eclipta prostrata. E se você não conhece a erva botão, botão, pode deixar que eu vou apresentar ela pra você agora, right now. Deixa eu vir aqui compartilhar a minha tela com você e compartilhando. Essa aqui é a erva botão. Dá uma olhadinha aqui, bonitinho. Essa parte verde aqui atrás, ó, é o famoso botão dela. Parece um botão antigo de camisa. Isso que é chamado de erva botão. mas cada pedacinho desse botão aqui é uma sementinha. Na verdade, é um fruto seco que vai se soltar e vai germinar na forma de uma nova erva botão. Ela tem esse talo meio arrocheado aqui, algumas vezes, algumas vezes ele é verdinho. As folhas dela são compridinhas assim e a flor dela é essa aqui mesmo, essa margaridinha de pétalas fininhas, brancas, é a flor da erva botão. E uma coisa bem interessante, ela gosta de ambientes úmidos e ambientes mais sombreados. É onde ela fica mais bonita, mais vistosa. Ah, Daniel, eu vi ela nascer no sol apiro. Ela pode nascer na rachadura de uma calçada, nascer queimando no sol, mas ela fica mais encruadinha, não fica tão bonita. Se você pegar ela num ambiente mais úmido, mais sombreado, você vai ver que ela fica linda, espetacular. E se você quer saber se é mesmo ou não uma erva botão, eu vou te explicar agora como é que você faz um teste incrível para saber se você está usando a erva botão ou não. Deixa eu terminar de compartilhar aqui. Vocês já viram a imagem dela, já sabem como compartilhar. E no YouTube nós temos um vídeo que planta essa, Daniel, erva botão, mostrando todas as características dela. Muito bem. Como é que você faz o teste para saber se é mesmo uma erva botão ou não? quando você corta o talo da erva botão, não a folha, no talinho dela, você vai perceber que rapidamente ele oxida e fica preto. Nossa, o talinho dela ficou preto. Isso já é, a pontinha do talo ficando preto, já é um sinal de que você está lidando com a erva botão. Mas agora eu vou te ensinar o teste máximo disso. Você vai pegar tanto, tem que ter o talo, você vai pegar o talo e as folhas dela, vai picar, vai esmagar no fundo de um copo e vai colocar água. Se colocar só as folhas, não vai funcionar, tem que ser com o talo. Esmaga, coloca um pouquinho de água e deixa descansar. Aí você vai ver que vai ficar um líquido escuro, quase preto, olhando assim parece preto. Então você vai pegar e vai pegar um copo d'água, um pouquinho de água assim no copo, vai, dois dedos de água no copo, tá bom? E você vai derramar um pouco desse extrato que você fez da erva botão. Você vai perceber que o copo fica azul, esverdeado, azulado, depende da época, depende do local onde você pegou, pode ficar mais verde ou mais azul. Mas eu chamava quando era criança de azul petróleo. Essa cor. Ela fica num turquesa bem forte. E aí você vai olhar e vai ver nossa, ficou dessa cor verde, azulado, azulado, esverdeado, ficou. Isso mostra pra você que realmente é uma erva botão, tá bom? Se não ficar, Daniel, se não ficar é porque não é. Se você usou o talo, esmagou ali, fez esse teste, ficou amarelinho, verdinho, transparente, não é erva botão. Então faz esse teste que você vai ter certeza que você está usando a erva botão, tá bom? E ela é excelente pra tratar o fígado. Pra mim, é impressionante a capacidade que ela tem de tratar o fígado. Ela também trata mais de 30 problemas de saúde, inclusive pressão, inclusive diabetes, inclusive problemas do fígado, problemas do intestino, estômago. Ah, é uma planta impressionante, assim, é um anti-inflamatório incrível, tá? Mas ela é excelente pra mim, assim, fala uma coisa que você trata com erva botão muito bem, fígado. Aí vem as intoxicações do fígado, vem as viroses, vômito, tudo que envolve o fígado ali, a gordura do fígado, a hepatite, tudo isso você consegue tratar com erva botão. E pro fígado ela é sensacional, tá? E ela, o fígado, é um dos órgãos mais comprometidos por conta do uso excessivo de medicamento. E qual que é a função do fígado? O fígado, ele vai metabolizar tudo que você coloca dentro do seu organismo. Ele é, antes de ir pra corrente sanguínea, tudo tem que passar pro fígado. Então, por exemplo, você comeu alguma coisa, o intestino absorve e joga no fígado. Você tomou um medicamento, o intestino absorve, joga no fígado. E ele vai ter que ser metabolizado pelo fígado. Então, quando você toma um paracetamol, por exemplo, qualquer outro medicamento químico, o primeiro é sofrer o fígado, porque ele vai entrar, vai ser dissolvido, passar pelo sistema digestório, e vai chegar no intestino, vai ser absorvido e vai ser jogado na corrente sanguínea. E aí ele vai direto para o fígado. Lá no fígado, tudo isso tem que ser destruído, metabolizado. E é por isso que o fígado sopre tanto. Então, por isso que os medicamentos costumam causar hepatite. Por quê? Porque o fígado vai ser o primeiro a ser atacado. Certo? Então, no mundo em que as pessoas usam muitas drogas químicas, muitos medicamentos químicos, proteger o fígado é sempre uma estratégia muito importante. E uma pesquisa indiana acompanhou um grupo de animais que foi submetido a uma dieta rica em gordura e caloria. Aquilo que as pessoas fazem no fast food, aquilo que provavelmente a maioria de vocês está fazendo hoje na sua casa, né? É sanduíche, é salsicha, mortadela, é pão, é presunto, é queijo, é leite, é glúten, é aquela tragédia de fritura, de não sei o quê, aquela porcaria de alimentação que a maioria das pessoas fazem, né? E aí o que que acontece? Esses animais, recebendo essa alimentação rica em gordura e em calorias, ela naturalmente causaria nesses animais uma esteratose hepática, né? Que é aquela famosa gordura no fígado. Então eles iam ficar com o fígado gordo, fígado gorduroso, né? E esses mesmos animais foram tratados previamente com a erva botão e um outro grupo não foi tratado com a erva botão. Sabe qual foi o resultado? Aqueles que usaram a erva botão tiveram o fígado protegido do acúmulo de gordura, ou seja, não tiveram esteratose hepática. Já os animais que não tomaram a erva botão tiveram acúmulo de gordura dentro do fígado, aquelas bolsas de gordura dentro do fígado, o que prejudica o fígado, causa a hepatite, pode levar a cirrose não alcoólica e pode levar à morte também, tá bom? O fígado gorduroso hoje, gente, faz parte das grandes epidemias, porque apesar de a gente não ter um dado sistematizado sobre esteratose hepática hoje no mundo, ele é uma consequência da obesidade, é uma consequência da diabetes você ter a esteratose hepática. E obesidade e diabetes são dois problemas de saúde que crescem absurdamente logo depois dos problemas cardiovasculares da hipertensão arterial. Então, além disso, o fígado também pode pagar um preço muito muito alto pelo alto consumo de álcool que as pessoas fazem. Aí a gente tem a esteratose hepática alcoólica, que é quando você consome álcool demais e prejudica o fígado. E aí vem a esteratose hepática. E também a ingestão de carboidrato. Gente, olha a alimentação das pessoas. O cara come três pãozinhos de manhã, aí depois na hora do almoço vai comer arroz e feijão, que é puro carboidrato, né? Tem uma alta carga de carboidrato ali. Ah, mas tem vitamina? Tem, mas tem muito carboidrato ali. Aí depois, no lanche da tarde, é um salgado que comeu na rua ou é mais um pão ou é tapioca ou é qualquer coisa que é puro carboidrato também. Aí chega a noite, come um macarrão, um miojo, qualquer coisa, puro carboidrato também. Então, é uma vida, e aí regrada com refrigerante, que é puro carboidrato. Então, é uma vida regada a carboidrato. E aí o que acontece? O fígado não aguenta, né? O fígado não aguenta. E aqui também eu trago um outro vilão hepático que nós já falamos muito sobre eles hoje, que são os medicamentos químicos, que também detonam o fígado de uma maneira exemplar. Existe hoje a chamada hepatite medicamentosa, que é uma inflamação grave do fígado causada pelo uso prolongado desses medicamentos químicos, como tramal, ibuprofeno, paracetamol, diclofenato, dexametasona, todos eles destruindo o fígado e mais um carrossel de possibilidades aí. Certo? A erva botão já demonstrou sua capacidade até mesmo de regenerar o fígado em caso de cirrose hepática. Cirrose é aquela fase final, o fígado já está apodrecendo. E a erva botão conseguiu regenerar esses casos de cirrose. Então, se ela conseguir um resultado num caso tão grave, imagina num caso mais simples. ela pode fazer o fígado voltar a funcionar. Sim, é a erva botão que nasce nas calçadas. Então, eu recomendo mesmo que aqueles que querem proteger o fígado devam usar, sim, a erva botão da seguinte maneira. É uma planta sem toxicidade nenhuma, tá? Erva botão todo mundo pode usar, adulto, criança, idoso, gestante, todo mundo pode usar a erva botão. Agora, qual seria a melhor forma de usar? Você pode fazer um chá por infusão jogando água quente? Pode, mas eu gosto e eu acho que é muito mais eficiente você fazer na forma de maceração a frio, como eu expliquei pra fazer o teste aqui. Você pega a erva botão, lava ela muito bem, tira a flor, tira a semente, senão fica tudo espalhado lá no meio e não é nem na flor nem na semente que tá o princípio ativo dela, é no talo e nas folhas. Aí você pega, pica o talo e as folhas, coloca num copo e esmaga, 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 esmaga bem, até virar uma pasta, você não consegue mais reconhecer a planta ali. Aí você coloca ela na, coloca a água nela, enche o copo de água e deixa descansar até ficar aquele escuro que eu falei pra vocês. Quando ficar escuro, você coa e toma esse chá por maceração a frio. É espetacular. Uma colher de planta picada pra cada xícara de água. Essa é a proporção e o resultado vem rapidamente. Tá bom? Erva botão pra mim, gente, é uma planta que não pode faltar no mundo. Eu acho que todo mundo devia ter erva botão em casa. Até porque ela também, assim como a erva de Santa Luzia, ela também combate o veneno de cobra. E muito bem. Então, pra quem mora na zona rural, se não tem erva de Santa Luzia, tem a erva botão perto de você. Também é um importante antiofídico, tá? E vale muito a pena utilizar a erva botão. Tá bom? Essa é mais uma dica do autor da própria saúde. Então, vamos lá. Vamos pra próxima planta, então. Mais uma planta medicinal incrível pra vocês aqui. Mais uma plantinha que nasce na calçada. E a gente falou agora que é a erva botão da proteção do fígado. Mas outro arvo que sofre muito no nosso organismo, principalmente quando a gente usa medicamento químico e tudo mais, é o rim. O rim tem um sofrimento muito grande aí, porque tudo que o fígado metaboliza, o rim joga fora. Então, todo o lixo do nosso organismo, isso inclui todo o lixo desses medicamentos químicos que as pessoas tomam, tem que passar pelo rim pra ser liberado. Então, a gente precisa também pensar num medicamento simples, seguro e eficiente pra tratar o nosso rim também. E ela, com certeza, é a planta mais famosa pra esses casos, mas muita gente tem dúvida se realmente funciona ou não. Hoje nós vamos falar da quebra-pedra pra tratar os rims. E olha, existem três tipos de quebra-pedra e eu quero mostrar essas quebra-pedras, essas quebra-pedras pra vocês. Presta atenção comigo aqui que eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver onde é que tá. Peraí, eu tenho a foto delas aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho a foto. Peraí. Aí. Então, aqui. Beleza. Compartilha. Como eu disse pra vocês, são três espécies de quebra-pedra. Então, essa aqui é a filantros miruri. Você vai perceber que ela tem os foliulos dela, essas folinhas pequenininhas, elas são bem redondinhas, separadas umas das outras, não são muito próximas. E as bolinhas dela, que são os frutinhos, ficam todos virados pra baixo, o caído de baixo, assim, um varalzinho. Essa aqui é a filantros miruri. Ela tem esse talinho mais branco e normalmente ela não ramifica. Ela forma um pé só, ela não ramifica, tá? E o talo dela é verde. Agora, vamos pra outra. Essa aqui é a filantros tenelos, isso aqui é bem comum também. Você vai perceber que as bolinhas dela ficam por cima e a folhinha dela é pontuda. Ela faz um ovinho, assim, ela fica pontudinha, né? Diferente dessa aqui que é redonda, a ponta, essa aqui tem a ponta pontuda, mais acuminada, tá? E as bolinhas dela, esses frutinhos dela ficam por cima da folha, não ficam por baixo, penduradinho. É diferente. O talo dela é totalmente torto. Ele não é reto que nem a da neiruri. A tenelos, ela tem tudo torto, assim. E o talo dela, quando ela é mais velha, fica preto. Um marrom escuro, avermelhado, quase preto, tá? Fica bem mais escuro. Então, essa aqui é a filantros tenelos. É uma outra espécie de quebra-petra. E essa aqui é a filantros amaros. Se você prestar atenção na filantros amaros, você vai perceber que o miolinho dela é vermelho. E os talos dela são vermelhos também, são avermelhados. Aqui eu não consegui os talos, mas eles são avermelhados. Você vai perceber que os foliulos delas são mais compridos. Eles não são tão ovais que nem o do tenelos, não são tão arredondados que nem o do niruri, nem são pontudos que nem o do tenelo. Elas são mais alongados, e ela tem um miolinho aqui, você pode ver que o miolinho do brotinho é avermelhado. E quando você olha o talo dela, os ramos mais novos são vermelhos e ela ramifica. Então, sai um talo para cá, sai outro, sai um talo para cá, sai outro. Ela tem essa capacidade de ramificar. Esse aqui é o filantros amaros. Três espécies de quebra-petra, três espécies diferentes. E você vai me perguntar, Daniel, qual que eu devo usar? E eu vou dizer para você, preste atenção porque essa informação é muito importante sobre quebra-petra. Vou olhar bem os seus olhos agora. Use a espécie certa para você usar da quebra-petra, para você não ter problema, não ter risco, nem intoxicação. A espécie certa é aquela que você encontrar. Não importa. Você pode usar as três as espécies científicas, principalmente em questão dos rins, mostram que as três têm a mesma ação e podem ser utilizadas da mesma forma. tá bom? Tanto a filantros tenelos, desculpa, tanto a filantros niruri, quanto a filantros tenelos, quanto a filantros amaros. Essas três podem ser utilizadas da mesma forma. Então, não se préocupe. E só tem essas três no Brasil, não tem outra espécie que você achar e confundir. Então, sempre essas três. Então, achou quebra-pedra, pode ter certeza que você está falando da planta certa. Tá bom? Só não confundir com a quebra-pedra rasteira. A quebra-pedra rasteira é outra planta. Ela só tem nome de quebra-pedra, mas ela não é, ela não quebra-pedra, não é para usar para a pedra no rio. Tá bom? Bom, beleza. Você já entendeu esse processo. Vamos lá. Então, você tem essas três espécies de planta como quebra-pedra e pode ficar tranquilo que todas elas servem. Se você tiver dúvida, assiste lá no YouTube que planta é essa, Daniel, quebra-pedra. Eu vou mostrar as três espécies para você. Bom, a quebra-pedra é uma planta muito comum, muito popular também, muito utilizada, pela fama dela de ser um excelente remédio para pedra nos rins. Essa propriedade antilitíase renal, para combater as pedras nos rins, já foi confirmada por pesquisas que demonstraram que ela é relaxante para os canais que ligam os rins, que ficam aqui atrás da última costela, até a bexigurinária, que fica aqui embaixo. Então, eles são bastante eficientes mesmo. Eles aumentam, eles dilatam o canal. Então, eles aumentam o calibre do canal. Então, facilita para a pedra passar. Então, se você tem uma pedra lá dentro, vamos dizer que o canal está aqui. A pedra talvez tenha dificuldade de passar. Quando você toma a quebra-pedra do jeito certo, ela vai aumentar essa dilatação e vai facilitar. Claro que não dilata, tem uma mangueira de bombeiro, mas ela aumenta um pouquinho, o que já ajuda a passagem. Além disso, ela tem um efeito analgésico sobre os canais urinários. Então, reduz a dor da passagem da pedra do rim para a bexiga, ali pelos ureteres. Você tem uma redução da dor, um efeito analgésico ali, o que facilita também a expulsão das pedras. Uma das coisas mais difíceis é aquela dor desgranhante quando a pedra quer descer. E uma revisão que foi feita pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, avaliou uma grande parte da literatura que já foi produzida pelo Filantus niruri, a espécie Filantus niruri, que eu mostrei para vocês também, e chegou à seguinte conclusão. Ela interfere em muitos estágios de formação da pedra dos rins. Isso é muito interessante. Ela reduz a agregação dos cristais. Então, é como se a pedra não se formasse, porque você tem vários cristais lá de uma substância chamada oxalato que estão nos seus rins. O oxalato é produzido pelo seu próprio corpo. O rim pega esse oxalato e quando ele fica parado dentro do rim, ele tem a tendência a grudar um no outro e começa a formar um cristal. Então, aquela coisa que era microscópica, começa a formar areinhas. Essas areinhas vão se juntando, formando pedrinhas. As pedrinhas formam pedrões. E quando você está tomando quebra-pedra, você tem uma redução dessa formação de cristais. Você formou menos cristais. Outro resultado que eles encontraram é que ela modifica a estrutura das pedras. O que isso significa, Daniel? Se você olhar uma pedra no rim, ela parece um ouriço cheio de ponta, cheio de lasca de ponta para todo lado. Por isso que dói tanto a passagem dela, porque ela machuca. É como se fosse um monte de faca. Você imagina uma bola cheia de faca em volta tentando atravessar e merece, né? Mas quando você está tomando a... É interessante até quando você vê a foto da pesquisa científica, quando você está tomando a quebra-pedra, essas pedras elas ficam lisas. Não tem mais ponta. Fica tipo uma bolinha de gude. Em vez de parecer um ouriço, parece uma bolinha de gude. Em vez de parecer uma semente de cajamanga, parece uma semente de... Semente de quê? De seriguela. E passa mais fácil. Então muda a estrutura cristalina da pedra deixando ela arredondada. Isso é muito bom. Tá? E além disso, também mudou a interação dos cristais com as células tubulares renais, levando a uma redução da endocitose subsequente. Sabe o que isso significa? Significa que você assimila menos oxalato no rio. Só isso que significa. Tá? Então você tem menos oxalato, menos cristais, menos pontas, dilata o canal urinário e anestesia o canal urinário. Tudo isso pra você expulsar a sua pedra do rio pra que ela não se forme. Então se você já tem um histórico de pedra no rio, tome a quebra-pedra pra não formar uma nova pedra. E se você já tem a pedra, ela vai ajudar você a expulsar. Agora fica aquele alerta. O seu canal urinário, ele tem um tamanho. E mesmo que você tome toda a quebra-pedra do mundo, ela não vai dilatar ele pra ficar uma mangueira. Ele vai ficar sempre o canalzinho lá. Então uma pedra no rio pra ela conseguir ser expulsa pela quebra-pedra, ela tem que ter no máximo 4, 5 milímetros. Pessoas maiores, assim, que tem os canais mais dilatáveis, podem chegar a 6 milímetros. Mas assim, depois de 5 milímetros é um risco muito grande. Por quê? Porque ela pode entupir o canal. Então fica esse alerta pra você que tem pedra no rio. Cuidado, se sua pedra tem 7 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros, aí não nem tome a quebra-pedra, porque ela vai facilitar a passagem dessa pedra. O começo do canal é muito largo. A pedra entra, mas depois ele afina, cria um funil. E aí a hora que ele chegar num ponto que ele consegue mais passar, entope. Aí as cólicas renais são terríveis, tá? Então só tome cuidado com isso. Se você tem pedras muito grandes, acima de 5 milímetros, nem tente fazer elas passarem, tá bom? Aí precisa de outras estratégias. Existem plantas pra quebrar essas pedras, existem outras estratégias e a gente pode falar em outro momento sobre isso, tá bom? E além disso, a quebra-pedra é reconhecidamente um potente diurético, então ela aumenta a filtração dos rins e a eliminação de urina. E se você elimina bastante urina, você evita acumular dentro dos seus rins os cristais que formam as pedras, né? Então também é um ótimo diurético aí e ajuda a eliminar os cristais, tá? Como é que eu consumo quebra-pedra, Daniel? Bom, minha sugestão é chá. Chá de quebra-pedra. Uma colher de planta picada pra cada xícara de água. Como é que eu faço o chá da quebra-pedra, Daniel? Por infusão. Joga água quente em cima da planta picada e deixa ficar morno. Esse é um chá por infusão, tá? Agora, quem não pode tomar quebra-pedra? Não diria que a pessoa nem não pode. O gestante não pode tomar quebra-pedra e a gente evita dar pra criança quebra-pedra. Até porque criança não forma pedra no rim. A não ser em casos genéticos mais graves. Mas a gente evita dar pra criança quebra-pedra no rim. Quebra-pedra também. Pedra no rim. Não dá pra criança quebra-pedra no rim. Quebra-pedra. Eu vou dar a partir de 12 anos e eu já posso dar quebra-pedra pra criança. Agora, o que eu não posso fazer é o uso prolongado da quebra-pedra. Então, a cada 21 dias tomando quebra-pedra eu paro uma semana. 21 dias eu tomo, uma semana eu paro. 21 dias eu tomo, uma semana eu paro. 21 dias eu tomo, uma semana eu paro. Por quê, Daniel? A quebra-pedra ela reduz muito a produção de colesterol no fígado. Então, ela também ajuda a combater o colesterol. Ela também é analgésica, anti-inflamatória, antibiótica, combate a hepatite, um monte de coisa. Mas ela reduz muito o colesterol no fígado. Então, eu tenho que tomar cuidado em tomar muita a quebra-pedra por muito tempo porque ela pode ser um pouco irritante pro fígado por alterar esse metabolismo dele. Então, pessoas que têm problemas inflamatórios graves no fígado também tem que tomar cuidado com a quebra-pedra. Mas você vai tomar nessa dose que eu falei uma colher de planta picada pra cada xícara de água, toma 21 dias e para uma semana. É basicamente isso que tem que fazer. Gestante não pode tomar. Gestante não pode. Criança pequena não pode. Mamãe amamentando não pode. Certo? E é isso. Basicamente isso. Ah, Daniel, quem tá fazendo a hemodiálise pode tomar a quebra-pedra? Pode, mas aí tem que tomar cuidado com o quê? A quantidade de líquido que você toma. Se você tá fazendo a hemodiálise, você tá com insuficiência renal. Se você tomar muito chá, você vai conseguir eliminar todo esse líquido? Às vezes você tem que usar de outra forma a quebra-pedra, né? Tem, eu acho que tem extrato seco na farmácia de manipulação, mas não me lembro agora a dosagem correta. É uma alternativa. Você usa o extrato seco padronizado de quebra-pedra lá na farmácia de manipulação. Mas aí é bom ir na farmácia conversar com o farmacêutico, explicar a situação e pedir pra ele a melhor dosagem no seu caso. Tá bom? Agora, é isso, gente. Mais uma planta incrível. É a quarta planta que eu tô mostrando pra vocês aqui. E pra finalizar, vou mostrar a quinta planta medicinal incrível que você vai encontrar hoje na farmácia. E ela é um importante analgésico e anti-inflamatório. Eu vou mostrar pra vocês agora ela, a linda, fantástica e espetacular. Erva de São João, também chamada de mentrasto. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. compartilhando. Essa aqui é a erva de São João. Tá vendo essa florzinha aqui? Esse caixinho de flor que ela dá na ponta dela? Então, eu peguei essa foto porque ela consegue mostrar certinho o talo arrocheado dele. Vê que o talo dele é arrocheado e tá cheio de pelo. Em botânica, pelo se chama tricoma. Então, ela tá cheia de tricomas branquinhos aqui, bonitinhos. Essa é a nossa erva de São João. As folhas dele também são bem aveludadinhas assim e tem esse formato aqui, tá? Uma característica que a gente vai encontrar na erva de São João é o cheiro dela. O cheiro é muito característico. Tanto é que no Nordeste é chamado de catinga de bode. Eu adoro o cheiro da erva de São João, mas tem gente que odeia o cheiro dela. E é um cheiro herbal bem forte e, bom, é isso. Tem esse cheiro. Se não tiver esse cheiro, Daniel, tem plantas que se parecem, por exemplo, a Praxeles clematida é uma planta que parece a erva de São João, mas a Praxeles não é erva de São João. Como é que eu sei se é a Praxeles ou não é? Pega a folha, amassa e cheira. Se tiver um cheiro forte, adocicado, mas também um pouco fedorento, é erva de São João. Se tiver um cheirinho de nada, então pode esquecer que é a Praxeles, tá bom? Pra ser erva de São João tem que ter esse cheiro. E aí você tem que olhar. As flores podem ser desde branquinho assim até azulado, roxo, azulado. E o corpo dela tem os talos arrocheados com esses pelos brancos aqui que a gente tá conseguindo ver, tá? Detalhe importante, a flor é tóxica. Vou até voltar aqui, agora vou encerrar, agora que vocês já viram a planta, eu vou encerrar o compartilhamento e vou conversar com vocês sobre isso, que eu acho uma coisa muito importante. A flor da erva de São João é tóxica. Ela tem toxicidade. Ela tem um alcaloide chamado alcaloide pirrolidizínico e esses alcaloides pirrolidizínico são altamente tóxicos pro fígado. Então eu não posso usar a flor, eu tenho que usar a folha, o talo. Posso usar o talo? Só os talos mais novos, os mais velhos não. O talinho mais novo da ponteira do galho pode usar, a folha você pode usar, mas a flor não. De preferência, até colhe a planta antes dela florir. Quando ela ainda tá começando a dar os botõezinhos, você colhe ela, tá? Não deixa ela florir. Pra quê? Pra que ela seja bastante segura. Esses alcaloides, eles existem na planta, eu vou explicar por quê. Quem poliniza a planta é um tipo de percevejo muito específico. E esse percevejo, ele absorve esses alcaloides quando ele tá se alimentando do néctar da planta e ele acumula nele. E aí ele fica tóxico. Então os pássaros não comem o percevejo porque ele ficou tóxico por causa dos alcaloides da flor da erva de São João. A natureza é incrível, né? Mas é por isso. Então a gente não deve consumir as flores. Tem um senão que é muito importante aqui, que é, senão não, né? Tem um aviso aqui que é muito importante. Quando você vai numa loja de produtos naturais e compra a erva de São João, pode estar com o nome de mentrasto também, o nome científico é a geratum conizoide. E aí você compra ela lá na feira, na loja de produtos naturais, em algum lugar você comprou. Sabe qual? Na internet, sabe qual que é o problema? Você vai perceber que você vai receber um monte de flor. Só flor. E isso é um grande problema. Muita gente passa mal com a erva de São João porque usa flor. Ah, mas eu comprei na loja de produto natural, o homem falou que era assim mesmo. Não é assim. Você comprou e tem flor, tire todas as flores. Você só pode usar a folha e os talos. E o talo novo, o talo velho, não serve pra nada. E você vai falar, mas eu comprei e veio 90% flor. Infelizmente, a realidade do mundo é assim. Você tem a oportunidade de entrar no Emporio Folha e Vida, www.emporiofolivida.com.br, que é a minha loja de plantas medicinais, onde nós cultivamos a erva de São João e onde a gente só embala a folha. Não tem uma flor, não tem talo, não tem nada. É só a folha. Seca em estufa, cultivada organicamente. Lá você encontra a erva de São João, a erva de Santa Luzia, a erva botão, o picão preto. Você encontra quebra-pedra. Tudo isso tem na nossa loja de plantas medicinais. Você pode entrar lá na www.emporiofolivida.com.br e adquirir essas plantas com a qualidade incrível. E tome muito cuidado quando você comprar isso em outras lojas. Você compra picão preto, só vem os talos e os carrapichos. Não serve pra nada. Tem que ser folha do picão preto. Eu deixo esse alerta pra você que quer fazer o tratamento. Depois não adianta colocar a planta pra você que usou um material ruim. Lembre-se, planta ruim gera remédio ruim. Remédio ruim gera tratamento ruim, sem resultado. Então, tome cuidado na hora de comprar a planta também. Tá bom? Mas beleza. Já dei o alerta pra vocês de que é pra tirar a flor e tome cuidado na hora de comprar. E essa plantinha bem pequenininha, que pode chegar a uns 50, 60 centímetros de altura, mais ou menos. Ela tem um cheiro bem peculiar, como eu falei pra vocês. E ela já foi comprovada como antidepressiva eficiente. Sim, ela é excelente antidepressivo. Além disso, ela é um potente analgésico pra todo tipo de dor, rincólica, enxaqueca, dor de artrose, da artrite, dor pra todos esses tipos de dor. E é um super anti-inflamatório, então ela vai reduzir as inflamações também, tanto de maneira tópica, aplicando sobre a área, quanto de maneira interna, tomando o chá. Uma pesquisa realizada na Indonésia mostrou que bastam 21 dias de tratamento com essa planta pra você diminuir o edema, ou seja, o inchaço, e também as dores das articulações, no caso de artrite reumatoide, que é uma das artrites mais difíceis de tratar, que é uma artrite autoimune. 21 dias de tratamento com erva de São João e você reduz os sintomas da artrite reumatoide, tá? Agora, lembre-se, você nunca pode consumir as flores, tá? Fica aqui a minha dica. Elas são tóxicas e você precisa usar só as folhas, tá bom? O ageratoconizóide, ele é mesmo, olha, uma potência pra tratamentos de artrite, artrose, artrite reumatoide, pacite plantar, bursite, muitos outros problemas de inflamações das articulações. Você pode ter resultado incrível usando a erva de São João, o mentrasto, tá bom? E a minha recomendação é o seguinte, uma colher de planta picada pra cada xícara de água. O preparo é por infusão, jogando água quente sobre a planta e deixa ficar morno, tá? E quem não pode usar? Gestante não deve usar, nem na amamentação também não deve usar. Criança muito pequena não recomendo usar, a partir dos 12 anos tá ótimo, tá? Criança muito pequena evite usar, né? e, assim, quem tem problema hepático grave, uma pessoa tem insuficiência hepática, é bom não usar, tá? Porque ela pode ter resíduos nesses alcalóides e pra quem tem insuficiência hepática pode ser meio perigoso, tá? Mas do mais, gente, é tranquilo usar, tá? É uma planta sensacional, se você usar da maneira como eu tô falando, tá? Não vai entrar de louco não usar a planta tudo errado e depois falar, é, minha falanca, a planta era figura, é, se você usar do jeito que eu tô falando, tá? Bom, é isso, gente. Vocês aprenderam hoje pra cuidar da sua saúde, plantas tão simples que nascem na calçada. Vamos aprender o picão preto, erva de Santa Luzia, quebra pedra, a erva botão e a erva de São João. Cinco plantas maravilhosas que vocês têm à disposição de vocês aí em todas as calçadas do Brasil e do mundo nascendo de maneira fantástica. Agora não tem mais desculpa pra não usar. Vocês podem fazer dezenas de tratamentos usando só essas plantas. E, olha, a sua calçada tem muitas outras plantas que têm o mesmo potencial que elas, também nascendo espontaneamente, tá? Espero que você tenha gostado de conhecer essa possibilidade e que você coloque isso nas suas práticas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar do potencial dessas plantas medicinais, né? E essa é a minha dedicação. Eu estar aqui ensinando vocês o caminho, tá? Mercado farmacêutico, gente, das indústrias farmacêuticas, Ache, Pfizer, qualquer aquela outra lá, Bum, não é farmacêutica, mas não, a Bayer, bom, todas essas indústrias farmacêuticas que a gente tem por aí, deuto, né? Eles faturam bilhões, são cifras bilionárias, só pra você não ter, porque você não tem essa informação sobre as plantas medicinais. Se você soubesse que a planta que está do outro lado da sua rua podia tratar o seu problema melhor do que o medicamento que eles produzem, você provavelmente não tomaria o remédio de você e usar a planta que está do outro lado da rua, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa aqui no Brasil, a Interpharma, só no Brasil a venda de remédios químicos nas farmácias vai movimentar 43 bilhões de dólares em 2023. 2022, a perspectiva de crescimento deles é pra 2023 essa indústria do mal aí faturar 43 bilhões de dólares sobre a sua doença. Toda vez que você está doente, toda vez que você está passando mal, você ajuda essa indústria a faturar todo esse dinheiro. Você poderia estar economizando isso, pode ter certeza. As plantas medicinais, gente, além de terem baixo custo, elas não podem ser patenteadas, não podem ser vendidas como remédios pelas indústrias. Então, elas estão gratuitamente pelo mundo, ao alcance de todos e são aí desconsideradas pela maioria das pessoas como parte do tratamento efetivo e seguro justamente porque a gente tem uma propaganda imensa bilionária da indústria farmacêutica para a gente acreditar que planta é coisa de gente louca. Certo? Ou seja, se as pessoas entenderem que do outro lado da rua a gente tem a solução para os nossos problemas, no quintal da nossa casa, no terreno baldio, numa praça, ou mesmo na quitanda do supermercado, a gente poderia ter uma saúde muito mais plena, muito mais verdadeira, segura, e deixaremos de gastar em farmácias com esses medicamentos que causam mais problemas do que trazem soluções. E posso falar isso com conhecimento de causa, gente, porque eu já pude ajudar milhares de alunos meus do programa PES 100% a encontrarem um caminho de solução verdadeira para os seus problemas de saúde, encontrar a liberdade, felicidade, qualidade de vida, usando essas plantas que eu ensinei para vocês e dezenas, centenas de outras plantas simples de encontrar, que nascem gratuitamente, que são seguras e altamente eficientes. E se eles conseguiram cuidar de si mesmos e da família deles de uma forma tão incrível, se tornando autores da própria saúde genuinamente, eu te convido a conhecer esse potencial tornando-se também meu aluno. Você vai se surpreender quando entender que centenas de espécies como essas que eu mostrei para vocês aqui, tão simples, tão simples, sabe? Que nascem em qualquer lugar e estão à sua volta. E o que elas podem fazer por você é um verdadeiro tesouro da natureza em suas mãos. Então, isso não interessa para poderosos da indústria farmacêutica, nem para os planos de saúde, nem para os hospitais particulares e nem para as redes de farmácia. Mas isso interessa para você. Então, aproveite essa oportunidade de se tornar autore da sua própria saúde. Vem comigo para o programa PS 100%. As inscrições ainda estão abertas e agora com parcelamento no boleto. Você pode se tornar um aluno doutor da própria saúde parcelando esse programa no boleto. Então, clica no link que está junto com esse vídeo agora. Tem um link aqui junto com esse vídeo. Clica nesse link e vai para a página de inscrição. Lá na página de inscrição você vai chamar a minha equipe no chat, no bate-papo. Na parte de baixo, do lado direito da página, tem uma janelinha de bate-papo. Clica lá, vai abrir o bate-papo e fala como é que eu posso te ajudar. Você coloca lá eu quero fazer minha inscrição parcelada no boleto e eles vão te dar um link especial de parcelamento no boleto porque esse link não fica na página. Não é um link automático da página. A gente tem que produzir esse link para cada um que quer fazer a inscrição parcelada no boleto. Então, garantir hoje se você não tem o cartão de crédito, se você não pode usar o seu cartão de crédito, não tinha limite, não conseguiu ninguém para te ajudar, hoje você pode parcelar no boleto. Então, vem comigo, vem garantir a sua vaga no programa OPS 100%. E lembre-se, as inscrições vão se encerrar amanhã, sexta-feira. É a última oportunidade que você tem. A gente já está saindo do sinal amarelo e no sinal vermelho. Vai acabar e você vai ficar de fora. Então, não perde essa oportunidade e vem comigo. Agora, com o parcelamento no boleto. Clica no link, se inscreve, garante sua vaga e vem comigo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pergunta para a minha equipe. Eles estão na página de inscrição esperando por você. Show de bola? Obrigado por você ter acompanhado essa live comigo. Gratidão imensa por você ter acompanhado essa live. Espero que essas informações tenham sido importantes e você tenha se sentido motivado a usar mais e mais as plantas medicinais a partir dessas informações que eu trouxe para você. Maravilha? Gratidão, gratidão imensa e eu espero ver você sabe onde? lá na turma do APS 100%, turma 23, onde eu quero encontrar você e te mostrar o caminho das plantas medicinais. Gratidão, gratidão imensa e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, gente.